Pais, irmãos, não passem esse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida que está no Salmo 125, que diz Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos abalados por qualquer circunstância ruim que vem sobre a nossa vida, que vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E sabe por que nós somos abalados com tanta facilidade, irmãos? Porque, de fato, nós dizemos que confiamos no Senhor, mas, de fato, a gente não confia no Senhor. Não confia no Senhor a nossa casa, não confia no Senhor a nossa família, e a gente quer resolver as coisas com o nosso próprio esforço, No nosso próprio braço, mas o Senhor te convida, neste dia, a confiar somente nele. Confia a sua vida, confia a sua família, confia os seus negócios, confia as suas emoções somente ao Senhor. Porque, se você confiar nele, você nunca será abalado. Receba essa palavra, e se fez sentido para você, compartilhe como amigo.